Emprego na grande vitória, agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser, eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você Teu pensamento rola de encontro ao teu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração Solta comigo alto, todo mundo vê, que eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você Teu pensamento rola de encontro ao teu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração Solta comigo alto, todo mundo vê, que eu quero só você Emprego na grande vitória, sempre com novas vagas, compartilhe Emprego na grande vitória, sempre com novas vagas, compartilhe Emprego na grande vitória, sempre com novas vagas, compartilhe